Música 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 Voltou! Voltou! Agora vai ficar! Música Primeira viagem de 2017 Música robbedou mesmo dá um close aqui Tudo bom com vocês todos gente a gente está aqui no Pro JAC que os três juntinhos pra falar de big brother usando essas hashtags aqui. Então vai na cape process, tudo, e usa hashtag aqui né! A primeira vez no Pro JAC que a gente não we esquece né plantea A gente andou de carrinho, né? A gente andou de carrinho, gente! A gente andou de carrinho, gente! A gente vai ficar um tempinho por aqui com vários outros ex-DVBs pra falar o que vai rolar na casa esse ano, onde eu sei pra vocês. Então, utilizam muitos hashtags pra gente conversar. Não tão sabendo, gente, a gente é muito aleatão! Sabe que um dia ela falou isso pra mim e eu fiquei... Cara! Olha quem vai voltar novamente ao vivo! Volta lá no G-Show, hein? Isso! A gente tá voltando agora! Tá voltando agora esse minuto, hein? Então vamos! É! Tchau, gente! Beijo, tchau! Acabamos por aqui! Taísa Meleguim já está comendo, né amiga? O Rafa, inclusive... Eu tô num suco... Acabou, estamos indo pro hotel, mas valeu muito, gente! A experiência foi incrível e lógico que foi muito mais incrível por causa dos bacanas que subiram o tag e tudo mais. Então a gente só tem a agradecer de novo pela parceria que vocês têm com a gente. Então, obrigado! É isso! Obrigada, gente! Vocês são demais! Muito bem rápido, velho! A empolgação de estar no carrinho do Projac! Ah, que legal, gente! Carinho do Projac! Carinho do Projac! Bom, gente! O dia de hoje foi incrível, foi muito massa, mas tem uma coisa que tá me incomodando demais e eu preciso falar pra vocês! Um comentário que fizeram no vídeo de hoje! Uma menina falando que eu sempre faço piadas com a Thali que magoam ela e que a Thali tá entrando em processo de depressão por minha causa. Começou assim, gente! Eu já falei isso várias vezes em tweets e diversas coisas, mas eu vou repetir. Eu faço os roteiros, mas a Thalita vê todos os roteiros! Gente, pelo amor de Deus! Gente, se vocês não entenderam ainda, a gente faz o canal juntas e a gente escreve coisas juntas, a gente pensa num vídeo juntas, então eu aceitei fazer o vídeo! E aí tem um monte de gente concordando com essa menina, falando que sim, que eu faço comentários maldosos e que a Thali fica super sem graça! Ah, eu tô super sem graça! Nossa, ela tá super sem graça! Nossa, tô funcionando aqui, hein! Então vamos recapitular! Primeiro, é tudo combinado nesse canal! A Thalita edita e eu vejo! Porque tem coisas que eu quero que ela tire e depois ela tira! Esse canal é uma equipe! Segunda coisa que vocês precisam entender! Eu e a Thalita somos diferentes, fazemos piadas de formas diferentes e reagimos às coisas de formas diferentes! Parem de ficar comparando as duas!